E essas putas fazendo maiquinha chamando a atenção de favelado E essas putas fazendo maiquinha chamando a atenção de favelado Tá pirando pra caralho, tá cachorra pra caralho Só não pode parar o paredão O bundão dela vai como are Descendo no chão cuz bunda ela vai como are Descendo no chão cuz bunda ela vai como are E essas putas fazendo maiquinha chamando atenção de favelado E essas putas fazendo maiquinha chamando atenção de favelado Tá pirando pra caralho, tá cachorro pra caralho Tá pirando pra caralho, tá cachorro pra caralho Só não pode parar o paredão Só não pode parar o paredão Só não pode parar o paredão Que o botão dela vai cando Descendo no chão, que o botão dela vai cando Descendo no chão, que o botão dela vai cando Descendo no chão, que o botão dela vai cando Descendo no chão Descendo no chão, que o botão dela vai cando Descendo no chão, que o botão dela vai cando